É rapaziada, ele terminou aí a partida entre Palmeiras e Flamengo, um bom jogo, terminou 1x1 aí, o gol do Palmeiras foi marcado pelo Dudu e o Arrascaeta fez o gol do Flamengo, ele que entrou ali no segundo tempo né, e decidiu um empate aí pro Flamengo Veja aí o belo gol do Arrascaeta, uma boa jogada do Everton Ribeiro e o que ele falou aí após a partida aí contra o Palmeiras Olha o Everton Ribeiro, carregou pra área, vem cruzamento, desviu Gol! Gol! Veja a Arrascaeta, já tá aqui com a gente O time começou com uma outra formação né, aí na jogada do gol, um passe do Everton Ribeiro pra você, dois jogadores que se conhecem também Como é que foi esse encaixe pro Flamengo jogar de uma maneira tão melhor no segundo tempo e sair daqui com o resultado, não é a vitória, mas o empate Sim, o Palmeiras aproveitou muito bem o primeiro tempo, nos criou muitas situações A gente não se encaixou no campo, estamos chegando tarde na bola, eles saíram com mais vontade que nós mas a gente não pode deixar que isso aconteça daqui pra frente No segundo tempo tuvimos que correr atrás, com alguma dificuldade a gente foi, fez o gol e tuvimos perto de virar o jogo Esse é um clássico que tem se repetido tanto né, duas grandes equipes, disputando títulos e o Flamengo não perde aqui desde 2017 né, que força é essa aqui contra o Palmeiras Jogos difíceis, mas o Flamengo consegue equilibrar bem, mesmo na casa do rival Com certeza, são jogos sempre muito pegados, mas a gente tem jogado muito bem aqui nesse gramado Hemos ganhado muitas vezes então, hoje a gente ficou perto